E aí minha mesa Oi minha mesa, o canal do Capia, eu sou o João Hoje eu tô aqui gravando o vídeo do Tó Face, Robox E vou gravar o vídeo do Tó Face Hoje eu vou gravar o vídeo do Tó Face O Tó Face, velho Você conhece esse Cainha, o Oco aqui Cainha do Tó Face É, o Cainha do Tó Face é oco Vou gravar, bora, vou pesquisar o nome E aí eu segui pesquisar o nome do Tó Face, não Vou seguir, não, estupro Não vai ter os mapas do Tó Face, eu saio e vou devagar Quatro mapas do Tó Face Quatro mapas do Tó Face Esse aqui é o Correio, vou tentar ver com isso Vou escolher o mapa aqui, cá o mapa, tem quatro Esse aqui eu escolhi não, vou escolher Esse aqui é o mapa do Tó Face Aqui é o mapa do Tó Face Da Gipoep, vou tentar Não É muito bom, assim, que é toda Vou entrar esse aqui, ali, sobre o Tó Face É o mapa O mapa do Tó Face O mapa do Tó Face Gainha, eu segui pesquisar o mapa do Tó Face Consegui pesquisar o mapa do Tó Face Talvez tá voando Talvez tá voando O mapa do Tó Face Ó, tem um só do Tó Face Eu sou Tá beando, ganha Tá beando, ó Ei, Tó Face Quê que tá botando aqui? Você tá me cuidando Ok Tá beando, ó Tó Face Tá ficando top, eu vou gravar a parte 2 mesmo É Chega a 2 Só que eu vou gravar a parte 2 do top Eu sou o top Ai Gaú, eu fui pra Com a médica agora A Gaú, eu peguei minhas coisas A Gaú, eu peguei tudo agora A Gaú, eu dormi A Gaú, eu fiquei triste A Gaú, a merda Não esteja em nada A Gaú, eu fiquei A Gaú, eu fui pra escola A Gaú, eu fui fazer as coisas A Gaú, a Gaú, a Gaú, eu peguei a RG2 Eu fiquei muito feliz A Gaú, a Gaú, a Gaú, eu deixo só via Tem dois sóis Eu vou morrer agora Eu tô te vendo nada Olha, eu tô muito louco O que é isso? O que é isso? Eu vou voltar vocês Ah, eles tomam Não Eu sou imortalzão Ganhas, existe um mapa do Tofez Se eu seguir achando Vamos ver se usa aqui Ainda, eu tô aqui Fazer uma coisa Ganhas, esse mapa do Tofez Esse mapa é mais a monstora do outro O que é isso? Eu vou voltar um pouquinho Pode falar o nome do vídeo Pra você pesquisa Se você tá achando A Gaú A Gaú Eu tô aqui De toda a cama O que eu faço? Cacacacá Não fiz nada agora Eu sou muito louco A Gaú Eu sou muito louco A Gaú A Gaú Eu sou muito louco Eu tô em lua Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Eu joguei bó meu amigo. Isso, eu tô fechinho. Eu fiz nada, você põe uma mil porradas. Bó toagem. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Eu sou a mamãe, meu filho tá mais burro pra ter que eu e demorou mil anos, fica inteligente. Eu sou a mamãe, meu filho tá mais burro pra ter que eu e demorou mil anos. Ei, é, vai ser, é, gosta. Zilice estava na Bahia e chegou bem. Porra.